Me conta uma coisa, você saiu de casa hoje? Tá na rua? Conferiu se trancou a porta direitinho? Se trancou, então trata de fazer um agradecimento pra gloriosa deusa das portas e das dobradiças, porque sim, ela meio que existe. E é uma das muitas deusas que são estranhamente específicas demais, tipo o deus do bacon divino. Na verdade isso não resiste, mas é uma coisa bem perto disso, eu juro. Deus do trovão, deusa do amor, deusa da colheita, deus dos mortos, esquece tudo isso. O negócio hoje vai ser bem diferente, é tipo o esquadrão suicida dos deuses. Eu tenho certeza que o James Gunn ia conseguir fazer um filme muito bom com essa galera toda. O meu nome é Vitor Lizita, e eu já vou te pedir pra deixar aquele like na confiança, porque o vídeo vai começar. Olha, depois dessa introdução, eu acho que seria sacanagem eu não explicar essa história das fechaduras. Sério, parece muito aqueles mutantes dos X-Men que tem poderes bem aleatórios, tipo o cara que não pode ser lembrado, ou um cara lá que é basicamente uma porta humana. Só que a gente não pode subestimar Cardeia, a deusa das trancas e das dobradiças, que tem um significado bem profundo e importante se você parar pra pensar nesse conceito. Ela foi descrita pelo Ovidio, então ela faz parte do panteão dos deuses romanos. E é como ele disse mesmo, ela é capaz de abrir o que está fechado e fechar o que está aberto, ponto. Mas também é uma deusa da vida doméstica, que zela pelas portas e janelas das casas. E além disso, ela é detentora dos segredos, a chave pro conhecimento oculto. Deu pra ver que ficou um pouco mais importante, né não? A história mais importante de Cardeia vem do próprio Ovidio, no sexto livro dos Fastos. Mas ali ele chama a deusa de outro nome, Karna, o que provavelmente foi um erro, já que a história que ele conta ali é a mesma história de Cardeia. E ela diz mais ou menos o seguinte, no bosque de Alerno, vivia uma ninfa que era muito cortejada pelos homens. E era tipo uma caçadora, estava sempre perseguindo os animais com um arco e tudo mais. Tanto é que ela era confundida com a deusa Diana, então irmã de Apolo. Quando os homens chegavam nela, a ninfa simplesmente dizia que tinha vergonha de fazer qualquer coisa onde há muita luz. Porque, segundo ela, onde há luz, há também vergonha. E então ela pedia pra ser levada a alguma caverna. Só que ela não estava afim de homem nenhum. E nessa hora, ela sorrateiramente se afastava do homem que ela fazia questão que fosse na frente. E com isso, ela sempre escapava daqueles machos. Até que um dia, quem se apaixonou por ela foi simplesmente Jano, o deus do começo e das transições. Um deus romano muito poderoso, sem equivalente grego. E aí aconteceu a mesma coisa. Ele chegou nela, ela disse que tem vergonha da luz do dia, e pediu pra ser conduzida até uma caverna, pedindo pra ele guiar o caminho. Mas, dessa vez, não funcionou. O Jano, vocês viram aí, tem duas cabeças. Aqui olha pra frente, e aqui olha pra trás. Então, não tinha jeito da moça escapar dessa vez. E aí aconteceu. No fim, Jano deu pra ela o controle sobre todas as dobradiças. E segundo ele, o preço pela virgindade perdida. E também entregou pra ela um espinho branco, pra que ela pudesse repelir o mal. A partir de então, essa ninfa ficou conhecida como Cardeia, deusa das dobradiças. Agora, pensa só comigo. Imagina você ser um deus cujo único propósito é servir de alimento pra outros deuses. Como assim? Parece bem ruim, né? Pois é, essa é a sina do javali Sármine. Aquele do sabor divino. E eu até gostaria de ter uma super história pra te contar aqui, mas basicamente é isso mesmo. Na mitologia nórdica, esse é o nome do animal que o cozinheiro dos deuses preparava num caldeirão gigante todo santo dia. Sendo ele próprio uma espécie de divindade, uma fera divina. Os nórdicos sempre foram muito fiéis e devotos, e eles acreditavam que os deuses mereciam refeições melhores do que nós, meros mortais. Bacon é bacon, sendo ele divino ou não. Mas é claro que o bacon que os deuses comiam tinha que ser diferenciado, e aí sobrou pro javali eterno. Foi uma vibe meio prometeu, sabe? Todo dia era usado pra alimentar os deuses, e durante a noite, ele magicamente voltava pro mundo, se regenerava completamente, só pra ser cozido de novo. Num eterno ciclo de muitos preparos. Tá na cara que eles não conheciam, sei lá, os princípios do agronegócio, né? Eu fico só me perguntando se pelo menos o Andrimne, que era o tal cozinheiro dos deuses, variava no tempero. Porque imagina você comer exatamente a mesma carne todo dia. Pra falar a verdade, eu conseguiria comer a mesma carne da minha mãe todo dia sim, viu? Beijo, mãe. No caso da mitologia, não é um negócio cruel, mas de acordo com a crença viking, esse é o preço que se paga por ser um gostoso. E se você achou isso bizarro, deixa só de contar uma coisinha. Em várias mitologias, existiam deuses do cocô, ou deuses ligados ao banheiro. É, você vai me desculpar pelo baixo nível aqui nesse momento. Só que o mais surpreendente acontece em algumas histórias e lendas da mitologia japonesa. Na falta de um deus, tem um panteão inteirinho cheio de deuses e espíritos do cocô. Mas vale lembrar que o xintoísmo tem deuses e espíritos de absolutamente qualquer coisa. Então, assim, meio que era esperado, né? A mitologia chinesa fala de Zigu, a deusa da latrina, que respondia as perguntas de quem deixasse uma imagem sua nos banheiros. Inclusive, é como ela respondia a devoção dos fiéis, perguntas sobre o futuro, até coisas do tipo. Na Babilônia, por outro lado, eles conseguiram ser ainda mais específicos. O deus Shadbet Hakkis punia com epilepsia os amantes que ousassem fornicar perto de um banheiro, porque aparentemente isso era proibido. E pra completar essa trupe de deuses de bosta, né? Os romanos não tinham uma, mas várias divindades relacionadas com as atividades fecais. Olha, pra falar a verdade, eu sei o que você tá pensando. Olha pra onde esse roteiro foi, né? Deuses relacionados com atividades fecais. E por quê, né? Qual que era o sentido disso, mas eles existiam. Começando com o Esterquininos, o deus do Esterco e Odor, que aliás era importantíssimo, até porque nessa época, Roma era uma civilização agrária de natureza rural. E então os deuses refletiam esses aspectos do dia a dia. Você tinha Pomona, que era a deusa dos pomares, Flora, a deusa das flores, e também Dea-dia, a antiga deusa da fertilidade. E tudo isso antes do sincretismo com os deuses gregos, beleza? Essa última aí mesmo foi completamente ofuscada por seres que absorveu a deusa Deméter. Mas enfim, numa sociedade que vive da terra, do campo, era de se esperar que tivesse um deus dedicado ao Esterco. E tinha vários outros deuses menores com conotações, vamos chamar de conotações esquisitas. Tipo o deus Crepto, simplesmente o deus das flatulências. E também Cloacina, a deusa dos esgotos. E essa daí depois meio que se tornaria um aspecto de Vênus. Então, assim, basicamente é uma Afrodite dos esgotos. É uma história muito boa essa daí que o Lucas já contou aqui no canal. E já que a gente tá falando de assuntos muito específicos, né? Sujeira, bosta, cocô e flatulência. Sente só essa história e sente literalmente. E eu não vou nem tentar falar o nome da deusa pra não passar vergonha, mas é isso aí que o editor colocou na tela. Parece que alguém bateu a cabeça no teclado e saiu o nome da deusa. É simplesmente a deusa asteca de comer sujeira. Na verdade, isso daí é como ela era conhecida. Oficialmente, era a deusa da luxúria e dos amores ilícitos. Senhora do sexo, da carnalidade e das transgressões morais. E também a deusa da imundice. Mas tinha uma explicação, se liga só. Acreditava-se que essa deusa, entre outras coisas, era uma entidade da decomposição. Responsável por devorar os corpos dos mortos. E também as frutas e os vegetais apodrecidos. Na verdade, tudo que fosse deixado pra trás. E por isso, a comedora de sujeira. Sujeira, nesse caso, tudo que já tivesse em decomposição. No frigir dos ovos, é uma entidade muito maior e muito mais importante, com toda uma gama de significados. Agora, bora falar de Chapona, o deus da varíola, que fazia parte do culto do povo Yorubá, na parte ocidental da África. Inclusive, a galera acredita que a varíola era uma doença imposta aos humanos devido ao desagrado divino de Chapona. E por esse motivo, era uma entidade muito temida. E tinha até todo um controle por parte de sacerdotes nos santuários ao deus da varíola. Antes do século XX, seguidores dessa religião acreditavam que os sacerdotes podiam desencadear surtos de varíola caso ficassem irritados, devido a sua conexão próxima com Chapona. E havia quem se aproveitasse disso, viu? Estorquindo as pessoas com o pavor que sentiam desse deus. Tinha até sacerdote mal intencionado que propositalmente espalhava a doença. Olha que sacanagem. Como se fosse uma mensagem divina da fúria de Chapona. O culto chegou a ser proibido, mas persistiu. Mesmo com a chegada da vacina contra a varíola. E agora, o deus mais conveniente de todos. O deus desconhecido. Agnostos Theos. É basicamente um deus grego que foi criado como um deus coringa pro panteão do Olimpo. Além dos doze principais e todos os outros menores. Isso pra ter certeza de que todos os seres divinos possíveis e imagináveis seriam honrados. Sem desprezar nem esquecer de ninguém. E o nome é esse mesmo, viu? Estabelecido no século XX. Ou seja, bem, mas bem tardio mesmo. Como se fosse um deus substituto que resolvesse tudo que os demais não eram capazes. A teoria é de um filósofo alemão, Edward Norden. Mas o tal deus desconhecido foi citado por Apolodoro, Filostrato e também Pausanias. Acredita-se que o culto tenha começado quando uma praga assolou a cidade de Atenas. E nenhum ritual conhecido resolveu a situação. Eles tentaram de tudo, mas nada afastava a má sorte da cidade. No final, eles decidiram fazer uma coisa inusitada. Levaram um montão de ovelhas pra um campo, ergueram santuários e honraria pra todos os deuses aleatórios e não específicos. E esperaram que isso acalmasse essa divindade desconhecida. E depois um altar feito especificamente pra ela foi erguido. E muitas vezes os atenienses juravam em nome do deus desconhecido. Será que não era o Loki se aventurando por outras mitologias? Vai saber, né? O cara gostava também de se fantasiar e de outras pessoas, outros animais também. Depois dessa lista de tantos deuses específicos e absurdos, eu só tenho três coisas pra dizer, hein? Três coisas eu vou dizer agora. Ó, se liga, se liga. Faça o deus do algoritmo feliz deixando o seu like e a sua inscrição aqui no canal. E comenta aí embaixo qual desses deuses você já conhecia e qual te chocou mais em saber que existe. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e até o próximo vídeo.